Música Diretamente dos estúdios da Bani Conwayne, que não perde uma festinha na casa do Berlusconi, Danilo Gentili, agora é tarde! Boa noite pra todo mundo e boa noite para o nosso cachorrinho da Barra de Pesquisa, Marcelo Menci. Boa noite também para as teclas de atalho, Léo Lins e Murilo Couto. Isso aqui é na hora de brincar, tá bom? E aqui atrás... Ei! Eu tô aqui ainda. E aqui atrás os arquivos corrompidos do Traja Rigor. Eu cortei o cabelo, o que você achou, Marcelo? Ué, eu achei que tá menos gay. É. É assim. O Mingau é congiou, né, Mingau? Eu gostei, eu gostei. Se fosse mulher... Você cortava igual. Você cortava igual, né? Ei, Marcelo, ele fez um elogio, você vem com o bullying. Tá deixando o cabelo aí? A outra, tá deixando o cabelo aí? Ah, esse pessoal me diverte. Depois de quase 20 anos do lançamento do último filme do Robocop, vai ter um remake. Eu sou fã do Robocop. Não me interessa se vocês não são, aplaudam porque eu sou fã. Eu sou fã do Robocop. Eu gosto. Eu gosto do Robocop. Vai ter um novo filme do Robocop. Robocop, todo mundo sabe quem é. Aquele policial, ele guarda a pistola na coxa. É, aqui tem um cara parecido ao Kid Bengala. Ah, verdade. Enfim, vai ter um remake do Robocop no cinema. Vai ser dirigido por José Padilha. Olha. Diretor brasileiro, diretor do Tropa de Elite. Eu estou feliz, eu gosto. Agora uma surpresa aí, hein? Uma surpresa, notícia surpreendente, hein? Apesar do José Padilha ser o diretor do Robocop, o Wagner Moura não vai protagonizar o filme. Então, já tem uma novidade. Vai ser o Saltomelo, então, porque só tem eles dois no cinema. Não. Sabe o que eu acho, Danilo? Eu acho que poderiam convidar o Ricardo Mac. Você precisa de um ator brasileiro, o Ricardo Mac, porque ele já parece um robô. Ele já tem um... Já anda um, já um. Já se movimenta como... É, eu gostei desse barulho. Não, não falei pra repetir, falei que gostei. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Uma pequena diferença entre as duas frases. Agora, eu acho estranho, tomara que a história do Robocop novo não se passe no Brasil. Exatamente. Porque aqui, bandido explode caixa eletrônico com tanta facilidade, né? Imagina explodir um cara vestido com roupa de alumínio. Não, não, não. Não é mais fácil. É, não é robô, é uma pintinha, né? A gente tem imagem aqui, o José Padilha... Eu sou amigo do José Padilha, Marcelo. É verdade? Sou amigo, eu gosto dele, estou falando do trabalho dele. Aham. E ele... O José Padilha já fez teste de design do filme, já até gravou algumas cenas, já. E a gente tem em primeira mão, vai mostrar pra você o Robocop na visão de um cineasta brasileiro. Olha aí, tá aí pra vocês... Tá vendo? Ele vai entrar, ele vai... Eu vou... Legal, vai entrando, vai lá embaixo, vai pegar o Robocop de um padrinho. Robocop brasileiro, parece que é bom vida álcool com esse Robocop aí, se eu não me engano. É bom vida álcool, por quê? Mussums? É, mas... Engraçado, eu tô vendo vocês reclamarem, mas não tô vendo vocês fazerem piada também. É. Né? E assim a gente lá foi mais engraçado. Sem aplaudir, não. Não gostei dessa. Tiririca começou a escrever sua história na política. E aliás, tava na hora, né? De ele começar a escrever. Já evoluiu bastante. Ele fez um discurso agora, e ele transformou o primeiro discurso dele como deputado em um show de comédia. É verdade, saiu tudo que é jornal. Na plateia tava também outros políticos que são artistas, tava o Netinho de Paula, a Alessi Brandão, a Grinaldo Timóteo. Imagina, joga o supla lá e pronto, mais uma edição da Casa dos Artistas tava acontecendo. Nem o Tiririca riu dessa. Bom, o Tiririca não entendeu essa. Mas, 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 sabe o que eu gostei desse discurso do Tiririca? E fez certinho. Subiu lá, fez o discurso dele, os políticos riram da cara do Tiririca. Nunca o povo brasileiro foi tão bem representado assim. Não é? Parabéns, Tiririca, pelo grande parlamentar que é. Foi lá, nos representou, fez os outros políticos rirem da cara dele. É assim que se revela. E o nosso convidado de hoje, Emicida, já está nos nossos camarim. Eu queria que sem alarde, fica ligeiro porque chamaram nós e agora é tarde. Sou fã do Emicida, mas eu fiquei na dúvida o que o amigo dele tinha na boca. Vamos agora mostrar toda a nossa consciência ambiental reciclando lixo produzido pela televisão brasileira. Essa semana é o Passou na TV. Vamos começar com o nosso amigo Ratinho e seu serviço de utilidade pública. Achar o pai da criança, nem que pra isso seja preciso destruir a família inteira. Você sabia que o seu marido namorava a Rose? Sabia que ele tinha um caso com essa vagabunda não, viu? Vagabunda não sei, biata. Não sei. Estou sentindo uma coisa maravilhosa, uma emoção incrível. Você gosta do João Bonilla? Hã? Não. Ah, é? Ela me vê bebendo, aí pronto. Ela começando a saber. Cala a boca, que é mentira. Eu estou vivendo para você. Sabato, 12 reais. Cala a sua boca. Calma, calma. Sabato, que está caro. Biana. Microfone, 40 reais. Se vingar da amante do marido em rede nacional, não tem preço. Um pouquinho de ética, minha gente. Onde será que o Ratinho gasta mais dinheiro, hein? Será que é bancando o teste DNA ou consertando seus microfones? E você viu a Ana Maria fazendo uma autópsia no priminho do Louro José? Ô mania de enfiar a mão nas aves que esse programa tem, hein, gente? Esturei o rabo do frango. Se imaginou, Louro? Parente seu e tudo. O que você está com essa cara? Estou achando essa cena meio chocante pra mim. Isso é uma coisa perversa. Eu posso não participar dessa culinária hoje? Vamos pra votação. Ei, Ana Maria. Eu volto depois. Sabe o que é o tamanho? Hum, é de cortar o coração essa cena e colocar no espetinho. E o Drauzio Varela não cansa de falar. Não come essa paranda sem camisinha. Ah, desculpa. Essa frase é de nossa autoria mesmo. Mas preste atenção. Cuidado onde você se enfia, rapaz. Ela é quente, o problema é que o marido é frio, hein? Ele é frio, você vai procurar ele e vira de um lado. Eu caço ele, você não me caça, eu vou atrás de quem me queira. Bandida! Ele dorme, eu vou ficar chupando dedos. Você perdeu a vergonha! E se você pegar que Deus o livre, uma doença daquela horrorosa? Ai, de que Deus o livre. Claro que eu passo pros meus amigos. Você é meu amigo de fé. Eu não falo pra ninguém. Eis que me chateia. Eu apenas pego, vai sair? Vamos. Quem disse que eu vou chegar no cara e vou falar. Ah, eu tenho mais. Essa ninguém come. Claro que não. Ele quer ter uma noite prazer, muito prazer. Vamos se divertir. Diversão garantida ou seu dinheiro de volta? Vixe, que horror, hein, Jão? Se bem que depois de pegar uma encrenca dessa aí, com certeza o camarada ia desejar a morte, né? E agora eu tô indignado, viu? Olha só o desrespeito com uma doce senhora. A mama brusqueta voltou ao jogo dos pontinhos porque ela é muito mais pontinhos do que a Patrícia. Muito mais macho. E aí, Jão, respeita a mama, hein? Ela podia ser o seu pé, a sua mãe. E pra fechar, uma simples associação de palavras. E mais um genro que vai ser assassinado no domingo. Sogra. Dragão. Só quer dizer, gente boa, mas você viu só ele no Mega Senha, Marcelo? Ah, ele tava indo tão bem na recuperação, né? Olha que fim. Onde ele foi? Agora tá na mão de Deus, vamos deixar. Onde foi acabar? Agora, só queria agradecer aqui, aproveitando o momento, agradecer o pessoal do Twitter, que colocou durante muitas horas, se bobear, até agora há pouco, a hashtag Brasil Sem Dráuzio. Eles participaram da nossa campanha. Puxa vida, mais uma campanha tão boa, não? Bom, dia 14 e 15 de novembro, todo mundo de fita de oncinha na lapela, tá bom? Algumas pessoas foram contra, tá? Foram. Elas comentavam coisas no Twitter, tipo, quem são os idiotas que fica escrevendo no Twitter, Serquilha Brasil Sem Dráuzio, divulgando? Vocês. Vocês? É verdade. Vocês, ao criticar, escreviam e deixavam no topo. Obrigado a quem era contra também. Marcelo Menciud. Oi. Nosso convidado, sou fã do cara. Sim, senhoras e senhores, vamos receber ele, a metralhadora de rimas, Emicida. Tudo bem? Tudo bom. Emicida, sou fã. Certinho. Primeiro lugar, quem é o cara? DJ Niaque. DJ Niaque. É Niaque ou Niaque? Niaque, Niaque. Palmas pro DJ Niaque, pessoal. Parceria antiga? Ah, de mil anos já, né? Desde 2007. 2007. Já a gente tá tocando junto. 2007, falou quando eu comecei a fazer comédia lá no clube, lembra, Marcelo? É verdade. Triste momento pra lembrar, viu? É mesmo? É de triste lembrança. Tô aqui ainda. Parabéns pelo prêmio do VMB. Ô, valeu. Muito merecido. Ganharam o prêmio de clipe e artista do ano. Dois prêmios, merece dois aplausos. De verdade. Muito merecido. E esse ano é uma coisa particular. Não foi por votação... Popular. Popular. Foi por... Foi críticos. Críticos e artistas. Viram um artista com trabalho independente. Trabalho musical independente. E premiaram. Sim. O que vocês fizeram pra conquistar o coraçãozinho dos críticos, hein? Que são tão duros, tão negros. Tão frios, né? Cara, acho que... No começo a gente começou a... A ignorar os caras. Nós partimos pro outro lado, assim. Nós falamos, mas esses caras não vão gostar de rap. Há anos eles falam mal de rap. Então a gente foi pela contramão da coisa. Eu não sei o que aconteceu no passado dos anos que nós virou um bagulho legal. Aí... Não. Quem mudou não foi vocês. Foram os críticos. É, foram os caras que mudaram a concepção deles. Vocês continuaram fazendo o que sempre fizeram. Porque a visão de vários caras sobre rap era... Pô, a gente acorda pra caralho. Os caras falam... Quando os caras vão falar, eles usam o estereótipo de 20 anos atrás. Aí você chega no... Chega no momento que os caras olhou assim e viu tanto de coisa que tinha acontecido que, pô, ia ficar zoado pros caras também, né? Tipo, pô, vai fazer uma crítica agora, não vai zoar os caras falando das músicas de 1980. Vamos pelo menos mostrar que nós estamos vendo que está acontecendo alguma coisa nova. Tá bom! Quer dizer, a gente... A gente tá no movimento aí, tá sabendo. É, toda a sua produção musical é independente. Você foi independente e garantiu a liberdade de vocês fazerem o que vocês... O que vocês sempre quiseram fazer. Agora, vocês vão fazer coisa produzida? Cara, na real, tipo... A gente foi trabalhando na independência durante tantos anos. A gravadora já foi atrás? Já, já foi já. Mas os caras vêm com as ideias tão furadas, mano, que não enche... Não enche nossos olhos, não. Então, nós continuamos trabalhando na independência. Os caras chegam e falam com as ideias de, pô, você vai ganhar dinheiro pra caralho, tipo... Não cai nessa. Não cai nessa. Tipo, mano, tô trabalhando aqui. Pra gente, tem sido satisfatório. Sabe? Muito bom. E como você enxerga isso? Tá feliz? Que é o seu trabalho também sendo reconhecido. Sim, graças a Deus. E eu até conversei com o Leandro... É que a gente não imaginava tudo isso no... Acho que em quatro anos, essa visibilidade que a gente tá tendo hoje no mainstream da música brasileira e eu tô bem satisfeito. E eu acho que tem de acrescer bastante, não só com a gente, mas outros artistas do rap nacional que tão chegando com a gente. Sensacional. O Leandro fala bonito, fala com uma frieza, né? Tipo, um cara... Esse cara sabe o que tá falando. Eu treinei em casa. Você anotou, você decorou direitinho. Olha a pauta. Antes de continuar, eu preciso saber de onde saiu o nome Emicida. Emicida veio das batalhas de MC, porque eu sempre participei das batalhas de Rima. E você era o homicida dos caras. E eu era o cara que matava os caras. E de Jignac? De Jignac. Eu só sou contratado. Vamos ver o clipe premiado? Vamos ver. Puta, que susto. Eu pensei que eu tava com a mesma camisa ali no VT, mas é só parecido o desenho. Não, e aqui que eu só tenho esse terno e um preto? Você é louco. É, eu tô três meses apresentando. Se eu não tô dizendo, eu tô de pé. Eu olhei ali uma vez, aconteceu um bagulho desse comigo. Tipo, os caras foram me zoando na van pro show e falou, ô, você tá todo dia com a mesma roupa, que eu tava com a camisa que eu tinha escrito rap nacional. Eu andava parecendo uma bandeira. Aí eu fui tocar em Sorocaba, saiu a matéria em três jornais. Três jornais usou a mesma foto, a mesma foto que eu tava com a mesma camisa. É, mas é bom, vira um personagem. O pior é o... É, ficou igual a Mônica. O Mingau tá todo dia com a mesma calcinha. Eu me troco no camarim, eu vejo como é. O nome do clipe que a gente vai ver agora é Então Toma. Essa música é um recado pra alguém? Não. Ou é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, manda lá. Ele me fez melhor, melhor, me deu uma missão de coração, neguinho. É, fala o que eu penso, que eu vivo, o que eu sinto. E os que estão menos que isso, não tem que falar de mim. Sou maior, ele me fez melhor, melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Fala o que eu penso, que eu vivo, o que eu sinto. Muito bom. Esse clipe é de boy, hein, mano? Esse é de playboy mesmo. Esse clipe é de playboy, Jão. Tinha até um helicóptero no orçamento. Opa! Tem um cara que ligou quando a gente estava produzindo esse vídeo e falou assim, pô, meu, eu trabalho com as imagens aérea, pá, tem um helicóptero aí. Vou fazer uma parada pra vocês na camaradagem mesmo. Pode usar a parada aí. Quem é esse cara, o comandante Hamilton? Vem cá, eu faço um negócio, não? Eu tô fazendo os bicos por fora aí. Se marcaram a parede, se marcaram a parede dele. Aí nós aceitamos, né? Nunca tivemos um helicóptero, né? Nós pensamos que era um helicóptero grande. Ele chegou com um helicópterozinho pequenininho, que só ia a câmera, né? Já ficou frustrado pra caralho. Ah, não, eu quero entrar nesse negócio. Aí chegaram lá, ligaram a parada. O Fred Ouro Preto, que é o diretor desse vídeo aí. Sim, o Criolo tá ali também. Também. Aí ele quis ousar, né, com o cara. Ele falou, não, vamos ver até onde que dá pra esse helicóptero ir. O mano começou aí e foi pilotando a parada. O helicóptero lá na 23 de maio, rodando aqui. Aí o Fred falou, ah, não dá pra ele ir mais alto? Aí o cara, não, dá sim, foi. Quando o bagulho chegou no ponto máximo ali, perdeu o controle e começou a girar na 23 de maio. Bacana. E o Fred ficou tipo, mano, esse bagulho vai matar alguém, vai cair, mano. Vai processar, vai ser a mídia espontânea do vídeo. Ah, seria ótimo. E aí, se caísse na cabeça de um motoboy, quem sabe o pessoal vai comemorar. Você... A imagem entrou no clipe? Entrou, aquela tremidinha ali, aquela tremidinha aérea ali. Então, é... Você declarou quando ganhou os prêmios que estava promovendo a reforma agrária na música brasileira. Sim. Né? Quem são os latifundiários da música, na sua opinião? Cara, as gravadoras. Todas, praticamente. Eu acredito, todas. O sistema de gravadoras. Cara, tipo, o sistema de funcionamento da indústria fonográfica, sabe? Onde os artistas trabalham de uma maneira que eles não veem essa coisa. Eu vejo muito se sugar algumas bandas e, tipo, abandonar elas com o tempo, sabe? Eu falo isso não com experiência de trabalhar com gravadoras, mas com base nas propostas que me fazem, sabe? Boa parte das coisas são planejadas e me chegam até mim. Os caras falam coisas do tipo, não, vamos aproveitar esse momento aí, porque agora que vocês estão bombando aí, vai vender pra gararalha. E aí, tipo, pô, eu não tô trabalhando pra vender pra caralho esse ano, tá ligado? Tô trampando, mas daqui a 10 anos eu tô trampando mais e melhor, saca? E, consequentemente, daqui a 20 e ter uma história, sabe? Eu me preocupo com construir uma carreira e eu vejo que a mentalidade dos caras não funciona desse mesmo jeito. Ótimo, ótimo. Perfeito. Perfeito. E, por isso, eu considero esses caras os latifundiários da nossa música. Perfeito. Fora isso, ainda, pô, você tem um sistema de rádio que fala de diversidade pra caralho, tipo, os caras falam nosso nome, mas não tocam a nossa música, saca? Não, porque também tem os caras do rap. E aí? E o rap? Perfeito. Perfeito. Agora, não tem como negar, você ficou famoso. Sim. Você ficou famoso, mudou muito a vida? Ah, mudou, cara, graças a Deus também, né, mano? Você tá circulando o mundo da celebridade ali? Vez ou outra também. Dá pra pegar? Não, não, não. Não tenho ousado tanto, não tenho penetrado tanto nesse circuito. Você não tá penetrando, você tá penetrando menos. Mas o pouco que você penetrou ali nesse mundo, valeu a pena? Valeu a pena, foi legal. Ai, que maravilha. Que bom. E você? Tira as casquinhas? Isso aí, não, tá me dando problema. Já, sujou, sujou, já. Bateu as sujeiras. Você tá penetrando no terreno errado? Tipo isso. Vamos pros comerciais. Quando você teve, quando você, quando você percebeu que você tinha o dom da rima? Muito novo? Cara, eu tinha, eu ficava zoando fazendo umas paródia das músicas que tocava no rádio, saca? Eu tocava uns Raça Negra, e eu ficava... Você fazia paródia? É, eu ficava imitando as músicas dos caras, escrevendo umas músicas com a mesma melodia, só que com outra letra. Você lembra de alguma? Puta, eu não lembro não, mano. Eu ficava zoando... Em geral era pra zoar alguém. Ah, nesse programa a gente não gosta desse tipo de comportamento. Pode crer. Mas se você lembrar de alguma, seria legal ouvir, não? Então, seria, mas eu não me lembro não, mas com... Mas quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, uns 5, 6 anos. 5, 6? Você já rimava mamadeira com banheira, tô aqui na banheira tomando a mamadeira, daqui a pouco vou fazer a brincadeira. Só que não tinha esse swing aí. Ah, esse aqui foi anos, lógico que não. Foi anos. Isso aqui foi anos desenvolvendo. Esse aqui é o swing de Santo André, só que é de lá tem. E você, quando você percebeu que era DJ, você pegava os discos da trilha sonora da novela da sua mãe e riscava? Isso aí, eu apanhei muito por causa disso. Você apanhou muito por causa disso? Mas do meu pai. A trilha sonora era do seu pai? Não, não. Mas do meu pai porque ele que deixava ouvir os discos aí. Aí eu percebi que eu levava o jeito pra coisa quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, quando eu comecei a aprender mesmo. Eu já gostava de música. Mas depois que eu comecei a aprender, eu comecei a querer colar ali nas festas, comprar discos, quando eu ouvi já tava tocando. Bacana. Agora eu quero ver o... A gente tem um vídeo aqui do MC da MC dando os adversários na R. MC dando? Qual que é o nome? Batalha de rima, rinha de rima. Batalha de rima. E rinha de rima. Rinha dos MCs. Rinha dos MCs, né? Rinha dos MCs, né? Vamos ver então. O Lema era só um cantar de galo, o resto é frango. Camelão, tu que não ganha a rima subversiva. Pega o mic, mas só vou a saliva. Tem que desvirar pra que não se vá molhado. Se pegar, vai morrer eletrocutado. É um impacto em mim. Não tem a Dash League. O MC da ganha aqui sem ter tramite. Eu não trago, tem uma... Do jeito que você fala, eu não podia perder, eu borrava as calças ali mesmo, se minha rima fosse boa. Vocês vão pra cima, né? O Roger falou no camarim. Tem que falar bravo. Não, tem que ter uma postura, né? E tem regra a batalha? Tem divisão por peso, categoria? Tem nada, tem, cara, tem... Categoria dos língua presa, vai pra lá. Cara, tem, por exemplo, tipo, na Rinha dos MC tem algumas regras, do tipo, você não pode falar da... Da mãe, do cara, não pode falar... Pode falar da mãe? Não pode falar da mãe. É, eu também acho que às vezes falar da mãe de uma maneira legal, é legal. Ah, louca pra caramba. Mas teve um episódio na Rinha dos MC que foi muito louco, que teve um irmão, que ele foi lá e ele não tinha uma das mãos. E tinha esse negócio da regra, de tipo, até onde que era a zoeira, até onde que era a séria, a puxada. Mas, Paulo, não chegou na batalha da rima as regrinhas. Chegou. E aí? Chegou lá também. Chegou lá, o Brau de Varela aparece lá de vez em quando, não. Você tava fumando aí, hein? Piada com maneta, não. Então, foi desclassificado. Foi desclassificado. Aí tinha um camarada nosso finado, o Márcio Negão, já faleceu. E ele era um cara que, ele tinha o estilo dele que a gente zoava ele de estilo abstrato, que ninguém entendia aqui, né? O estilo dele. Só ele. E todo mundo, assim... Eu já tô imaginando o cara falando isso. Porque ele tinha um lance de interagem, rima com os gestos. Tipo, ele fala, vai Danilo, eu vou pegar você e... Ele rimava isso aqui com isso aqui. Eu vou pegar você e depois... Era rima de gesto. E o povo começou a entender aquilo ali com o tempo e fazer barulho. E todo mundo, nesse dia que viu que o mano não tinha uma das mãos, ficou tipo, pô, quem pegar esse cara aí na chave, vai poder falar que esse mano não tem a mão? Que maldade! Vai ser uma maldade ou vai ser uma boa rima? E caiu ele e o Márcio Negão. E esse mano foi rimar primeiro e ele falou assim, ó... Que não batia palma pro Márcio Negão. E aí... Aí o Márcio Negão respondeu pra ele... É claro que você não vai bater palma pro Márcio Negão. Você não tem mão. E aí... A plateia ficou tipo... Tipo... Foi ou não foi? Rolou? É ponto? É ponto? É ponto? Será que se eu aplaudiu, eu vou estar desrespeitando o adversário? E agora? E aí foi, mas no final todo mundo entendeu. Os caras de risada. Mas isso aí foi engraçado a reação da plateia. Quando ele fez a rima, todo mundo... Agora... Ah, ele pegou o cara. Agora nos Estados Unidos, pode falar de tudo, né? Pode. Você já fala, é sua mãe? E tem até... Não, tem. Eles entram numa de si, ó, mama, é, mama, é, mama, é, mama... É, os caras não, os caras... O lance dos caras lá realmente é... Não tem regra nenhuma, assim. Que me parece mais legal também, né? Ah, tem, cara. Na real tem dois tipos lá. Tem essa que é totalmente... Livre. Livre. E tem uma outra que ela é mais temática. Isso aí também rola aqui no Brasil. Mas essa mais livre, obviamente, é a mais divertida. Você podia ser o fundador da UFC das rimas, onde vale tudo. Podia falar qualquer coisa, seria legal, né? Não, eu acho que realmente a liberdade pra que as pessoas desenvolvam é fundamental, cara. Porque eu acho que se um cara ataca você de uma maneira que, teoricamente, alguma regra vai ser desrespeitada, acho que o adversário tem que responder com a criatividade maior. Óbvio, óbvio. E qual que é o doping do vovô de rima? Decorar. Essa é o funcionário de rima no bolso aí. É decorar essa parada. Também teve um mano que rodou nessa aí uma vez, que nós tava na Zona Sul, e ele pôs a mão na cabeça, assim, no meio da rima e falou, peraí, peraí, que eu não consigo lembrar a rima que eu fiz na minha casa pra poder te aniquilar. Aí já tava decorado. Pior se ele tivesse aqui, peraí, que eu não consigo lembrar o negócio. Muito bom, né? Mas você treina como, lendo poesia? Cara, tipo, eu costumo ver desenho animado. Ajuda? Ajuda, é fundamental. Ó aí, tá aí. Vai lá, ó. Não é só você. Não, eu faço, eu tenho o hábito de ler, eu leio pra caramba, mas em geral as coisas que mais ficam na minha cabeça são os filmes que eu vejo, os desenhos. Até porque na batalha é sempre um lance de comparação, você vai zoar alguém, então é muito louco você zoar alguém falando que ele parece com alguma coisa. Ótimo. E na cabeça das pessoas isso aí é assimilado. E fazer isso com o Murilo Couto, imagina que deve ser muito fácil, porque ele parece com tudo que há de ruim na face da terra, não é verdade? O que é isso? Posso falar, eu sou seu fã mesmo, sou fã do seu trabalho. Pô, obrigado mesmo. Mas igual o Murilo, eu não sei se tem. É verdade. Ele só fala bem de você, tem até uma marchinha pra ele que fizeram. Vamos lá. É mesmo? Vou sair de Murilo na avenida, pendurado no saco de emicida. Agora aproveitando o encontro do puxa-saco e do seu ídolo, pode rolar uma batalha de rima entre os dois? Pô. Ó, eu acho que você vai ganhar, não sei. Eu tenho aqui um palpite, mas vamos lá. Pô, ele lê até, cara. Vamos lá, eu topo, eu não sei. Mas eu tenho que começar porque depois ele vai me humilhar muito, eu vou começar a chorar. Não, sem arregar, sem arregar. Não, então, vambora, então, vocês que sabem. Tô pronto, cara. Quem começa? Murilo começa? Murilo começa. Vai lá. Puta merda. É, é, é. Me dá uma base. Manda pra caralho. Vamos lá. Aham. Yo! Yo! Agora eu vou rimar. Eu tô bem negoso. O Marcelo Pente é um carinhoso. Esse aqui é o Léo do meu ladinho. Olha bem pra ele, parece um passarinho. A minha rima, eu não uso truque. O Daniel é desgraça, prefiro o Marco Luke. Uh, uh, que horror. Que barulho é esse? É o Trajarrigô. É, é. Mas é. Yo, peraí que eu tenho mais um aqui. Adorei. Eu quero rimar. Com a verdade, eu penso a palavra, alarde. Mas eu não sei usar ela. E é o Ré que vou terminar com favela. Peraí. Não. Peraí. É eu. Ah. Se liga aí, Emicida. Quando eu era criança, eu vi a luz do Alida. É. Não sei se tu viste. Você tem uma cara de quem sempre tá triste. É. Você, Emicida. Vamos falar uma coisa pra você. Pá, papá. Você. Chega, velho. Eu também. Yo. Você é louco. Vamos lá. Muito bom. Ah, agora é tu, irmão. Sou eu? É. Ah. Tipo assim, ó. Cara de triste que a gente não gosta. É porque sua rima é tudo uma bosta. Agora eu tô aqui, rimando com amor. Tudo com os caras do Tandia Rico. Tá ligado que só rima, a gente vem em mascara. Você vai tomar um tapa na cara. Porque você tá zoado, mano. Tá louco. Parece um ventrilo. E vou mexer no som. Eu tô aqui, sempre no hip hop. Tá dançando aí, igual o RoboCop. Parece um boneco quebrado. Do resto zoado. Outro filga por outro lado. Quer vencer eu? Entra na fila. O Emicida vem e te aniquila. Ele se derruba sem fazer alarde. Quis batalhar e agora é tarde. Aí, ainda vou terminar com o Márcio Negão. Por vez. Desse lado, o Emicida chora, Murilo Couto. Você volta no último bloco pra cantar? É nóis, vou voltar sim. Então, já já, a gente volta no último bloco. O Emicida canta com coisas legais, mas... Nunca mais que chute o teu saco. Não, comercial agora. Porra, caramba. Oi, agora a tarde voltou com o momento mais aguardado, sem dúvida nenhuma. É o momento mais aguardado, só pelo Marcelo Mansfield. É o MM Responde agora. Tô prontinho já com um monte de perguntas aqui pra responder. Faz aquela porcariada. Ó. Vamos lá. Olha, Danilo, essa semana o pessoal caprichou. Gabriela Nunes. Arroba Gabizinha Nunes. Faço piadas, sou legal e minha mãe disse que eu sou linda. Posso fazer uma entrevista pra essa primeira mulher do programa? Minha querida, se você é realmente engraçada, legal e bonita, aqui não é o lugar pra você vir. Olha essa gente. Você acha que você tem... Não tem lugar pra você aqui. Vamos lá. Ana Beatriz Almeida. Arroba Ana Bia Almeida. Pergunta. Por que ninguém te faz uma pergunta inteligente? Ana Bia. Eu sei... Eu sei que dizer uma coisa pra você. Você perdeu a oportunidade de fazer a primeira pergunta inteligente. Realmente perdeu essa chance. Vamos lá. Próxima. Isso aqui é tão interessante. Graziella Benedito. Arroba Grabenê. Mestre. Sim. Esse foi o Marcelo, o Mêncio de Responde. Continue mandando suas mais sinceras dúvidas com a hashtag Serquilinha. Ah, tá aqui embaixo. M&M Responde, tá bom? É o Mêncio de Lê, né? Eu leio e respondo. Responde. Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Você quer fazer uma pergunta? É, eu queria saber se você não gostou mesmo do meu corte de cabelo ou... Nossa, é gostado que mandaram isso aqui. Eu evitei a humilhação, porque falaram o que fizeram na cabeça do Danilo, mas não é exatamente do cabelo que estão falando, da tua inteligência. É... Não, eu gostei do teu cabelo. Eu achei que você ficou uma mistura de... Hebe com Silvio. É, tá bacana. Tá com cara de apresentador. Eu vi isso. Tá parecendo apresentador. Eu vi isso, hein? Eu vi isso, hein? Desculpa, eu tava te reparando, trocar roupa no camarim. Você tá malhando? Ah, opa. De vez em quando eu gosto de fazer uma francesinha inversa. Ah, que bom. Agora vamos com aquele quadro que a gente já mostrou aqui algumas vezes, mas dessa vez é em algum outro lugar que eu não sei qual é, não é? Porque eu não peço muita atenção no que vocês fazem. Vocês foram no Centro de São... Ah, me falaram agora. Centro de São Paulo. Isso. Narrar acontecimentos da vida real. Exatamente. Pra quem tá achando que o Galvão Bueno é ruim narrando o UFC, a gente vai piorar. Tá bom? Isso eu não duvido. Vocês têm competência pra isso. Temos. Temos? Murilo Conto e Léo Lins narrando os acontecimentos da vida real no Centro de São Paulo. Bem, amigos da Rede Bandeirantes, estamos aqui ao vivo para uma transmissão da partida real diretamente do estádio do Viaduto do Chá. Os torcedores já estão chegando, alguns estão com pedras na mão, mas parece que não é pra jogar. Podem ficar tranquilos. É pra outra coisa. Murilo, qual a expectativa para a partida? Olha, a expectativa é que exatamente a gente consiga gravar rapidamente, porque tá sol e o meu sovaco já tá suando. E o casal adentrando em campo, amigo. Ele cumprimenta, dá um sorriso pra torcida. Ela vai olhando. Ele acenou pra galera. Ela tá envergonhada. Talvez se eu estivesse com ele também estaria. Mas os dois vêm avançando. Será que vai rolar um beijo? Olhou pra um lado, olhou pro outro. Apontou. Ela tá ignorando. Foge da marcação. A plateia pede mão na bunda. Olha o prefeito chegando para assistir ao vivo. É o partido, amigo. É o cara equilibrando na cabeça. É o foco. Sensacional. A melhor pasta de carregar pasta na cabeça é que faz sombra na cara e que não ajuda. Vem com seu boné. Estilo executivo. Ele tá carregando a pasta na cabeça. É o show do intervalo aqui. Em breve você vai ver os repentistas aqui na bande. É o executivo. Ele vai entrando de gravata. Tá carregando. Parece que vai levar cartão, hein, amigo? Tá entrando de carrinho. De carrinho é proibido. Tem que tomar cuidado com a jogada perigosa. Mas ele vai avançando com a moça. Ele vai tentar... Eita! Paré, olha, jogada perigosa. Vai entrar por trás. A moça tá preocupada. Ela fica atrás pra não levar uma entrada. Tem doceira. Pedala, Viola. Pedalada. Olha, agora temos aqui alguém protestando aqui em frente à torcida, amigo. É. O jogo tá ruim. Ele veio reclamar aí com a diretoria. Ele saiu do Vietnã direto pra cá pra assistir o jogo. Tá que é só o fome, amigo. Você só vê no viaduto do chá. Aê! Baba de emoção, amigo. Patrocínio Baba de Moça. É o Antônio Fagundes do viaduto do chá. Ele avança. Desfila bonito. Carrega o jogo. A futbol arte. Ele vem seguindo com seus óculos escuros. Carregando um charme. Ele olha pro lado. Lá, né? Olha, senhora da torcida. Olha o Cardal vim avançando. Ele tá com a mão em cima dela. Marcação. Marcação cerrada, hein? Isso aí pode ser falta. Olhou pra menina. Ela olhou pra eles. Sorriu. Parece que vai rolar alguma coisa. Rolou um beijo. Olha lá. Tirou a pontua. É gol. É gol. É gol. 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 Agora é papapá. Olhe a torcida animada, amigo. Confira de novo o Dolby Fez. Parece que depois desse beijo, eles vão pro chuveiro mais cedo. Sede o jogo 1 a 0, como eu tenho concluído. Tempo, Murilo Couto. O tempo é de mais ou menos 40 graus para pior. Temos um rapaz bem peculiar na torcida, ele acabou de avançar, ele tá com aquela máscara de disfarça, é o óculos e o bigode. Pega ele, ele veio disfarçar, ele tá... Cheio de lacrão! Tá no ar, tira as crianças, as crianças. Leva as crianças, comercial, comercial, intervalo, a gente vai... Vem aqui, vem aqui. Leva as crianças. Ai, que caralho. Muito boa noite pra todo mundo que tá em casa, pra vocês obrigado por terem vindo aqui. Siga-nos no Twitter, já já o programa de hoje está disponível no nosso site oficial. Marcelo Menci, faça as honras da casa agora, Marcelo? Opa! Ei, ei, ei! Claro, oi. Senhoras e senhores, com vocês, a maior revelação da música brasileira atual, Emicida! Oi! Firmeza total, licença aqui, rapaziada, é uma honra estar participando do programa. É o seguinte, quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós, um viva pra nós. Quando eu disser um viva pra nós, cê me diz viva, um viva pra nós, um viva pra nós. Vai, DJ N.A. aqui. Ei, 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 ei. E eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, como foi, quem que dá, eu digo é, nós. Eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós. Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi, quem que dá, eu digo é, nós. Eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, eu sou roeiro. Tipo um cão vira-lata, eu sou roeiro. Sim, não dou ordem, ninguém, ninguém dá ordem de mim. Ok, neguinho, não, tio Sinjão, sou problema com a mão pela vila e o dom pelo tema. Jornais me chamam de matador, e é o que eu quero ser, aquele que mata a dor. Alto clero do asfalto, tio, a nata, boa. Batuqueiro de bar, ou maloqueiro com louvor. De apé ou de cróis, é, nós, depois é, livre e diferente de nossos avós. Listros e polo, estouro, prata e ouro, motores roncando e pretos cantando em couro. Garotas de estilo rica, família brinda, que antes já era zica, hoje, mais ainda. E os faladores falam, falam, toda vez tem problemas comigo, não, problemas tão com vocês. Então, senta a firmeza, oh, glória. O sorriso das ruas, nossa vitória, um viva pra nós, viva. Um viva pra nós, um ziva. Um viva pra nós, um viva. Vem pra firmeza, oh, glória. O sorriso das ruas, nossa vitória, um viva. Um viva pra nós, um viva. Um viva pra nós, esse é o corre certo, conceito bom lagrão. Bota bala aperto, rola pancadrão. Santo Deus me fez funk, boboacão Tambozão e só quem é Sabe todas as letras de pagode, só quem é Treta igual comigo, ninguém pode Paz, irmãozinho, não mais sozinho Ladeira, sou lemão, pai, que o carrinho Onde o galo canta, onde a coruja dorme Tudo preto no branco, tá nos conforme O povo nas lajes, é tipo o Melo de Belém É nóis, é nóis, é nóis, é nóis também Eu amo esse lugar, tipo I love quebrada Os cara, sem celular, com mais música que as baladas Sem cara feia, fazer um pé de meia, mil graus Vai estourar na norte, igual rico da rede social Aê, cê tá firmeza, ô glória Sorriso das ruas, nossa vitória Viva, 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 viva Viva, 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 viva Cê tá firmeza, ô glória Sorriso das ruas, nossa vitória Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, que tem boi Quem que tá? Eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós Eles querem saber como faz pra chegar Como foi, como é, que tem boi, quem que tá E eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo é, nós, eu digo Que beleza Muito obrigado